Sou Brasileira É, morena é minha cor No tropical do amor Que enlouquece o estrangeiro Arrepio na vida, junca de cuica no quintal É mais um carnaval Vou cantando Terra idolatrada, bonita, suada Adoça o pão da moça Me abraça, Cristo redentou Esse país Sou, sou brasileira Eu sou, hospitaleira Eu sou, eu sou do Rio de Janeiro É, morena é minha cor No tropical do amor Que enlouquece o estrangeiro Arrepio na vida, junca de cuica no quintal É mais um carnaval Vou cantando Terra idolatrada, bonita, suada Adoça o pão da moça Me abraça, Cristo redentou Esse país Arrepio na vida, junca de cuica no quintal É mais um carnaval É mais um carnaval Vou cantando Terra idolatrada, bonita, suada Adoça o pão da moçada E abraça, Cristo redentou Esse país Sou, sou brasileira Eu sou, hospitaleira Eu sou, eu sou do Rio de Janeiro É, é, é negra é minha cor No tropical do amor Que enlouquece o estrangeiro Arrepio na vida, junca de cuica no quintal É mais um carnaval Vou cantando Terra idolatrada, bonita, suada Adoça o pão da moça Me abraça, Cristo redentou Esse país No sul, o tom, o som, o nordeste No norte, a luz da cor, o sudeste Irradiando o centro-oeste Eu sou o Brasil A carioca, do agreste Bombachas de Copacabana Betinho em fio, puro, o Guaiana Terra do tom, terra do bem Cartola, Chico e futebol Noel, cerveja e carnaval São Brasil, carioca Martinho e Zeca, Pabodinho Arrindo Cruz e Marcelinho Elton Medeiros de Aldoca Mauro Diniz, Monarco e Noca Carioca, carioca Porto de prima, madureira Padre Miguel, a saideira Eu sou decila de mangueira Pira, pira, pira Toda, gerade, diga Toda, toda, paệu Toda, toda, tudo